Uma morte misteriosa de um empresário bem sucedido, jovem, rico e com um seguro de vida no valor de 66 milhões de reais. Há dois anos, a ex-mulher dele trava uma batalha na justiça para receber esse seguro de vida que nunca foi pago. A seguradora suspeita de fraude, mas afinal, o que está por trás da morte desse empresário encontrado sem vida dentro do próprio carro blindado? O homem que aparece nestas imagens se divertindo com o filho é José Mateus Silva Gomes, o Mateus. Os vídeos e as fotos deixam claro que aos 32 anos ele era um homem com um padrão de vida alto. Dono de três empresas, operava também no mercado financeiro. Separado, morava em uma boa casa, num condomínio fechado que fica em Jandira, na região metropolitana de São Paulo. O Mateus, ele estava construindo casa e formando uma outra. As empresas já estavam todas bem. Além de um bom patrimônio e dinheiro, segundo a família, Mateus tinha também uma ótima saúde. Ele estava num ótimo momento. O Mateus, ele cuidava do corpo, ele ia para a academia. Mesmo sendo jovem, rico e saudável, José Mateus pagava mensalmente vários seguros de vida. José Mateus pagava em média 70, entre 70 e 80 mil reais por mês. O prêmio das apólices em caso de morte, 66 milhões de reais. Demonstra um padrão de vida condizente com as empresas que o José Mateus possuía. A única beneficiária dos seguros é Nayade Arruda Cigarini, de 30 anos, ex-mulher de José Mateus. É um valor alto, né? É muito além daquilo que eu imaginava que poderia ser qualquer coisa pra mim, assim. Estas imagens, gravadas por câmeras de segurança na casa de José Mateus, mostram os últimos passos dele ainda com vida. José Mateus caminha devagar e entra no carro blindado. Pouco depois, o carro dirigido por ele aparece saindo da garagem. Nesse curto trajeto, o empresário ligou duas vezes para o 190, o telefone de emergência da polícia. Nenhuma das ligações foi completada. Foi numa sexta-feira pela manhã que o carro de José Mateus foi encontrado neste lugar, isolado à beira da estrada, a pouco mais de um quilômetro da casa dele. José Mateus estava no banco de trás, agonizando, com um tiro na cabeça, disparado a queima-roupa. Ele ainda foi socorrido, mas morreria dois dias depois no hospital. Era o começo de uma história que fala em mistérios, reviravoltas e na disputa de um dos seguros de vida mais caros já contratados no Brasil. Na cena do crime, alguns detalhes chamaram a atenção dos peritos. José Mateus estava caído no banco de trás. Os peritos encontraram duas cápsulas de balas, o que indica que o revólver foi disparado duas vezes. Um dos tiros acertou o vidro do carro, de dentro para fora. O outro acertou a cabeça de José Mateus, da esquerda para a direita. O revólver foi encontrado no vão entre os bancos. Não havia impressões digitais na arma. A carteira, com dinheiro e cartões, estava intacta. E o aparelho celular no chão, também no vão entre os bancos. Nada foi roubado. Como José Mateus foi encontrado sozinho no carro, com a arma ao lado, a primeira suspeita da polícia foi de tentativa de suicídio. Cinco meses depois, outros laudos foram feitos e a conclusão da perícia mudou para tentativa de homicídio. Vitor Hugo era amigo e sócio de José Mateus em duas empresas. Ele conta que José Mateus nunca comentou se tinha inimigos ou sofria ameaças. Ele era uma pessoa muito fácil de lidar, quando você conhecia ele. Ele foi, assim, um amigo que... eu nunca tive de verdade. Ele era muito correto com tudo. Vitor diz que sabia que o sócio tinha seguros de vida. Você não sabia dos valores envolvidos? Não. Não tinha ideia. Ele tinha uma renda superior a uns três dígitos? Sim. Sais? Sim. A seguradora, a Prudential, a maior do segmento no Brasil, suspeita de fraude e conseguiu, na justiça, que o pagamento fosse prorrogado até que todas as investigações se encerrem. No inquérito policial, que corre em segredo de justiça, o crime é descrito como tentativa de homicídio. O fator determinante foi o exame residuográfico, que não detectou vestígios de pólvora nas mãos de José Mateus. Nesse caso, o seguro teria que ser pago integralmente à única beneficiária, a ex-esposa de José Mateus, que gravou uma entrevista exclusiva. Eu fiquei sem um dos meus melhores amigos, meu filho ficou sem o pai. Uma vez que existe uma dúvida em relação a uma determinada morte, se essa morte é um caso de homicídio ou um caso de suicídio, a seguradora retém o pagamento até que isso fique esclarecido. A seguradora vai acompanhar a investigação que está sendo feita pela polícia e aí, só no caso de homicídio, ela faz a liberação do pagamento. A pedido do Domingo Espetacular e com base nas informações disponíveis sobre o caso, esse perito particular descartou a hipótese de suicídio. O que se parece é que alguém abriu a porta do lado esquerdo e efetou o disparo de cima para baixo, que vem a bater direto com uma pessoa que pode estar em pé do lado de fora do veículo. Nós tentamos ouvir as autoridades. Envolto em mistério, ninguém fala a respeito do caso. Procuramos o delegado responsável pelo inquérito. Ele não quis gravar a entrevista. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informa que o caso foi investigado por meio de inquérito policial e relatado ao Poder Judiciário em novembro de 2022, sem identificação de autoria. Procuramos também a promotora que acompanha o caso. Ela chegou a marcar uma entrevista e depois cancelou, alegando compromissos profissionais. Dois anos se passaram e até hoje o seguro milionário ainda não foi pago. A seguradora alega que existem muitas inconsistências e inúmeras suspeitas sobre o caso. Tantas que a seguradora pediu uma perícia médica no cadáver de José Mateus para comprovar que o corpo sepultado há dois anos no cemitério é mesmo o dele. José Mateus foi sepultado, foi reconhecido pela família. Os exames de papaloscopia das digitais do Mateus, Todas essas informações e documentos juntados no processo demonstram a identidade do morto. A seguradora contesta também a origem dos altos rendimentos de José Mateus. A suspeita é de que ele operava ilegalmente no mercado financeiro. Nesta conversa em uma rede social com um dos investidores, José Mateus explica que as taxas que ele paga variam de acordo com os valores depositados. Para aplicações de R$ 100 a R$ 300 mil, o rendimento é de 4% ao mês e vai aumentando até chegar a 8% ao mês para depósitos entre R$ 1 e R$ 3 milhões. 8% é praticamente o rendimento pago pela poupança durante um ano inteiro. Este advogado explica que as atividades profissionais dos segurados não podem ser entraves para o pagamento dos seguros e que é por isso que as seguradoras fazem uma avaliação de risco antes de contratar a apólice. Depois que a seguradora aceita a apólice, portanto faz a contratação do seguro, se o segurado não mentiu em algo que está ali no questionário que é feito pré-contratação de seguro, a seguradora tem que fazer o pagamento, independente da atividade profissional do segurado. Nós entramos em contato com a seguradora Prudential. Ninguém quis gravar entrevista. Em nota, a seguradora disse que constatou circunstâncias incomuns que precisam ser elucidadas por diligências ainda em curso na investigação policial. Diz também que aguarda a perícia médica depois da exumação do corpo para confirmar a identidade do falecido e verificar as circunstâncias do falecimento. Por fim, alega que trabalha visando coibir e identificar ocasionais práticas de lavagem de dinheiro e crimes financeiros no mercado de seguros. A seguradora também levanta suspeitas por Nayá, a ex-esposa, ser a única beneficiária de todas as apólices. Algumas foram contratadas quando o casal já estava separado. A ex-esposa conta que até a morte de José Matheus, não sabia que era beneficiária de um seguro milionário. Eu sabia que o Matheus tinha seguro de vida, mas eu nunca soube de valor do que se tratava. Isso ficava dentro de gavetas, em casa, e a gente nunca mexeu, nunca mexi. E ele também não comentava nada a respeito? Não, nunca comentou nada sobre valor, nem nada. Nayá Cigarini diz que chegou a ouvir insinuações sobre o envolvimento dela na morte do ex-marido. Quando o Matheus faleceu, eu tinha 28 anos. Tinha um filho e um trauma. Então, assim, é ridículo, é um absurdo. É um absurdo que tenha considerado que eu tenha feito qualquer coisa assim. O relacionamento dos dois durou nove anos. O casal se separou poucos meses antes da morte de José Matheus. Mesmo separados, ele a manteve como única beneficiária. Agora, ela espera vencer a disputa com a asseguradora. Não é um dinheiro meu, é o dinheiro para o futuro do meu filho. Da vida do meu filho. Eu preciso... Que... Sei lá, essa história acabe logo. Sei lá, essa história acabe logo.